Hummm! Olá amigos e amigas de Lauro de Freitas, Burburitos e Burburetes! Pois é, eu, Alex Linhares, o repórter do povo, não poderia deixar de passar aqui e deixar aquela mensagem de Feliz Natal pra você. Feliz Natal pra todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Vocês que curtiram a nossa página, vocês que compartilharam o nosso vídeo, vocês que gostaram de tudo aquilo que fizemos no ano de 2015. O ano foi muito difícil, cheio de obstáculos, mas vencemos. Você também é um vencedor. Você, com certeza, teve que pular vários obstáculos na sua vida nesse ano de 2015. Seja na saúde, seja no amor, seja no emprego, seja no financeiro, mas você é vencedor. Passamos e agora vem 2016. Um Feliz Ano Novo a você, morador e moradora dessa cidade querida de Lauro de Freitas. Mas ele não poderia deixar de estar aqui pra desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo pra você, que irá contribuir ainda mais conosco com o nosso projeto. Vem pra cá, Volim Rabá! Volim Rabá, que veio pra deixar a sua mensagem de Ano Novo, de Feliz Natal e paz e harmonia. E a Volim Rabá deseje um Feliz Natal e Ano Novo pra todo o nosso povo. Pois é, entendeu aí o que ele disse? Não? Mas com certeza foi coisa boa, foi coisa positiva pra você. Ano que vem, Volim Rabá estará conosco no nosso projeto o ano todo. Vai ao ano político, o ano eleitoral, o ano onde o povo terá a grande missão de escolher o novo gestor da nossa cidade e os novos vereadores. Por isso, vamos estar atentos. A Boburinho News vai dar muita dor de cabeça, principalmente aos políticos. Mas nós não somos tão miseráveis assim. Vamos dar dor de cabeça, mas ao mesmo tempo vamos dar o remédio. E está aqui ela, vou apresentar a todos vocês, Anador. É! Anador que deu muita dor de cabeça aí a gente em 2015. E agora em 2016 vai dar dor de cabeça, mas Anador vai curar. Pra você que nos perturbou, nos perseguiu, cuidado hein! 2016 está aí, Volim Rabá vai estar conosco. Tempo integral, todos os projetos, em todas as ações. E Anador é o novo participante. Boburinho News, feliz Natal, feliz Ano Novo. Muitas estrelas de coisas positivas pra todos vocês em 2016. Tá lá!